Vamos escalar os dois times, começando com a equipe da CBF. Tá aí a equipe de Carlos Barbosa, vem com Pedro Bianchini, o goleiro 22. Fernando tem a número 3, 12 para Richard, 11 Pedro Rey e 7 Denner. Time do técnico Edgar Baldasso. Vamos escalar agora a equipe de Blumenau. Xandimelo é o técnico, ele escala Dudu no gol número 1. 21 para Mika, meia dúzia éder, 8 para Rudi e 5, Daniel. Domina novamente o Rudi, tentativa do passe, recuperação da CBF. Denner com a bola, contra-ataque, abertura na direita, bola no Richard, ele faz o passe para quem chega, o chute em cima da marcação. Fernando. Fez a abertura no lado esquerdo, olha o passe para o Fernando! Gol da CBF! Fernando! Cobrança de lateral, olha o Fernando, ele começa a jogar daqui, passa nas costas da defesa, ninguém percebe a entrada dele. Ele bate de primeira, abre o placar, Fernando! 1 para a CBF, 0 para o Blumenau! Cochilou a marcação do Blumenau, o Fernando entrou ali, bateu de primeira abrindo o placar. Bola rolada para o chute, afasta Murilo. Dudu com um passe de bola. Aí o Daniel, para você no detalhe, essa bola saiu, posse fica com a equipe da CBF, 5 e 29 para terminar o primeiro tempo. Lembrando que as duas equipes estão estouradas em faltas, quem fizer falta agora, dá oportunidade para o adversário ter o tiro livre. O Dudu vai recolocar a bola em jogo. Para o Blumenau seria lindo, hein, fazer o gol de empate agora. Passo do Mika para o Rude, ele faz o corte, Raul, bateu! Por muito pouco essa bola, não vai no gol, isso vai. Eu acho que o Pedro Bianchi não chegaria não, foi forte esse chute do Raul, a bola vai para fora. Vamos completando aí, 4 minutos jogados no segundo tempo. Então o chute, a bola foi para fora. De novo para você aí, a batida do Dudu. Em Blumenau. Chute cruzado, faz a defesa Pedro Bianchini. Abertura na esquerda. Chegada da equipe Gaúcha. O chute de primeira, Dudu, defendeu. Olha o Rude, bateu, deu defesa do Pedro Bianchini. E já encaixou essa marcação.